Abertura 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 2 Abertura Minha essência é mais que este canto Escopla de lirios, sorrisas e coro Tu alma é um secreto que guardo Muito dentro, prendido de meu coração Tu alma é um secreto que guardo Muito dentro, prendido de meu coração Eu queria ir a tirar a moscas, o que foi clavado Tem uma moscada ou algo, eu queria tirar Tem uma briga, está a câmera Grande Tem uma briga, está filmando? Fácil Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Você está filmando? Você está filmando? Trae a balança! Torce, trae a balança! Uh! Uh! Isso é lindo! Que lindo! A mim e me siga em tus passos Envuelto em silencio Llevando a amor Trae a balança! Que lindo! Que lindo! Carad mana? Verde as portas! Que lindo! Tá com atención, ouv이면 en Galicina Ah, amores Senhor! E heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas A ver se elas sabem. 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 A ver se ela tem. I se всехem. A ver se elas sabem. A ver. Sei so am tackling. Amém. Amigo, já... Não... A ver que... Estão movendo nada... Em calor De tus manos Se queda Mi piel morena Amanecida e febril Rastros de amor Sin penas Me quedo En tu abrazo Hasta el final Para sentirme En paz Jubiloso Por este amor Que me abraza Y que me quema Caigo rendido Al perdón A tu sonrisa Plena Besare mil noches Tu corazón Mi santiagueña Me dan la tarde El fulgor De los coyullos En mí Estremeciendo Hasta el sol Viviendo Sus destinos Besará Tus ojos Esta canción La luna Rodó en el patio Diamante Febril De pena Entre grillo Y chisperio Se convirtió En estrellera Mil muertos Y mil engaños Cientos de manos Sufridas Te acunaron En su rancho Como hermana perdida Y de esta forma Bumbuna Te has convertido En la caca Luciana Y casi olvidada Te acompasaron Mídala Y un rayo Partió La noche La noche Es a la minera Partida La flor Del aire Se transformó En chacarera Según dijo Según dijo La noche Lluvia Miel de la mañana Despiertas En cada canto Dulzuras Que se atraviesan Entre alegrías Y llanto Lluvia Miel de la mañana Que nombran Que nombran Quichuas de arena Sus cruces apesumbradas Y callan Los pueblos bajos Cuando te sienten Vídala La sabia trepó En las trenzas El quichua De una telera Su sangre Esparce en el viento Colores De otra manera Y un rayo Partió La noche La noche Es a la minera Partida La flor Del aire Se transformó En chacarera Pejame Dos Quiero fundirme en ausencias Con notas sonras de noche negras Que enlutan dovidas penas Voy a endulzarlas com estrelas, enviagarlas com brilhos e resucitar. Contempla o passo a lo lejos, garapos desvencijados, parecen que são traiciones, infundios que me han deixado. Vienen com o castigo que Deus pagou. Mientras aqui vão meus sonhos e minhas virtudes apenas, bandadas que irrumpe o vento e destinos que nos chegam, uma nube me ha deixado que vão chegar. Talvez meus versos não digam tudo o que o alma pensa. Talvez tan só não sepa esta doble chacarera, que não me faça, não me faça, não me faça. Não me faça, não me faça, não me faça. Não me faça, não me faça, não me faça. E o que você sente? E o que você sente, permanece? Não me faça para a ver a ver que, não me faça, não me faça, não me faça. O que é isso? Olha! Me invita a callar E que chegou na lucha para a casa Entregando as estrelas E que chegou na lucha para a casa Entregando as estrelas Me invita de silencio E se transforma en tu poder doce E resona a mi cabeça Cae o sol e me vai guardar de ser e me invita e me chieda Cae o sol e me vai guardar de ser e me invita e me chieda Cae o sol é me chieda, cae o sol e me chieda E as minhas capas línguas, me chieda Cae o sol e me viva e me chieda Cae o sol e me chieda Música Me aquirillan sin tener convosión y mi canto se desantra Me aquirillan sin tener convosión y mi canto se desantra Una que he nombrado tantas veces, una vez la voz con tu halo transparente Me aquirillan sin tener convosión y mi canto se desantra Me aquirillan sin tener convosión y mi canto se desantra Estas ruedas sabem de mi pasão, de mi amor dolor y soledad. Estas ruedas sabem de mi pasão, de mi amor dolor e soledad. Estas ruedas sabem de mi pasão, de mi amor dolor e soledad. Estas ruedas sabem de mi pasão, de mi amor dor e soledad.